Diante do prejuízo de mais de 50 mil reais, a Leandro não esconde a revolta e a decepção com esse rapaz que ele contratou para ser seu cuidador. Domingos Araújo de Souza, de 26 anos, aparece nessa imagem carregando um cofre com mais de 50 mil reais em dinheiro e cheques. A gente está meio indignado da situação e a gente espera que você aprenda com o seu próprio erro, Domingos. Sobrevivente de um acidente de carro, a Leandro depende de uma cadeira de rodas para se locomover. A casa dele, no bairro Capuava, em Goiânia, e até a calçada, tiveram que ser adaptadas para que ele pudesse se locomover. A Leandro era fotógrafo e trabalhava com filmagens de eventos. Em agosto de 2014, ele sofreu um acidente de carro na BR-153, próximo a Frutal, em Minas Gerais. A Leandro fraturou a coluna e ficou tetraplégico. Sem poder trabalhar como fotógrafo, ele passou a se dedicar à venda de equipamentos fotográficos. No cofre, roubado pelo cuidador, estavam mais de 40 mil reais em cheques de clientes. O cuidador sabia que a Leandro tinha dinheiro em casa, pois estava programando uma viagem. Ele, por estar sempre próximo de mim, dirigindo para mim, viu toda a movimentação de eu guardar, tirar o dinheiro, guardar no cofre. Ele sabia, tinha acesso visual a isso, não tinha acesso manual. Porque eu que pegava, eu que pedia para o meu irmão para abrir o cofre para mim, mas ele sempre estava vendo. Domingos deixou uma bolsa com roupas e até a carteira com documentos na casa de Leandro. Essa foi a segunda vez que a Leandro contratou o Domingos para ser seu cuidador. Na primeira vez, há mais de um ano, Domingos já teria dado problemas. Na época, mesmo sendo roubado, a Leandro decidiu perdoá-lo. Chegou a ajudar Domingos a voltar para o Maranhão. Na primeira vez, ele tinha tirado, eu tinha um dinheiro na minha carteira de 300 reais na carteira, na noite que ele aprontou o ano passado. Ele tinha tirado 200 reais na mesma noite. Meu primo percebeu, eu, mas ele olhamos e eu peguei e deixei uma isca de 100 reais no mesmo dia. Quando ele voltou, na noite que ele saiu. Foi aonde os 100 reais sumiram de novo. Filho de um vereador da cidade de Campestre do Maranhão, no estado do Maranhão, Domingos tem parentes em Goiânia. No início do ano, depois de vários contatos por telefone, a Leandro decidiu dar uma nova oportunidade para Domingos. Ele foi contratado novamente para ajudar a Leandro a cuidar da higiene pessoal e a se alimentar. Para ajudá-lo, a Leandro permitiu que o cuidador morasse na casa dele. Domingos parecia ter mudado, mas a dedicação ao patrão seria por pouco tempo. Durou apenas 15 dias. No último dia 4, depois de passar a noite numa festa, Domingos chegou na casa de Aleandro no início da manhã. Ele chegou nesse táxi. O veículo parou próximo à casa de Aleandro. O cuidador desceu e entrou na casa. O táxi ficou parado um tempo próximo à casa. Dez minutos depois, Domingos sai, sem camisa. Conversa com o taxista e volta para casa. Logo em seguida, o taxista desce, abre o capô do carro e logo volta para o táxi. Seria um disfarce? Essa é a dúvida de Aleandro. Dez minutos depois, o taxista sai das proximidades da casa da vítima, manobra o veículo e para próximo a essas árvores. Ficou a mais de 50 metros da casa, onde havia deixado o cuidador. Quase meia hora depois, Domingos sai pelo portão, levando o cofre nas mãos. Ele caminha próximo à calçada e vai até o táxi que o aguardava. Ele entra no veículo e, na fuga, passa em frente à casa da vítima. De acordo com o Aleandro, o cuidador estava alterado. Muito estranho quando entrou na casa. Ele chegou inquieto, transtornado, andando, preocupado com alguma coisa, igual há um ano atrás ele tinha feito. Como se tivesse ou bebido ou usado outras drogas. Ou bebido ou usado alguma outra coisa. Mas eu não sei de dizer, não dá para afirmar porque a gente não sabe. Mas o olho dele estava vermelho, estava preocupado com alguma situação. Uma inquilina de Aleandro, que havia ido a uma festa com Domingos, acusou o cuidador de ter roubado um celular dela. Ela fala que pegou um celular dela emprestado, dizendo que ia pegar uns contatos de alguns amigos deles na festa. Após esse episódio, ela disse que ele sumiu dessa festa. E o aparelho também? O aparelho nunca mais se viu ele. Mesmo alterado e visivelmente nervoso, Domingos ainda ajudou o Aleandro a se trocar. E fingiu ir para a cozinha, para preparar o café da manhã. Na verdade, o cuidador estaria se preparando para o crime. No dia do crime, o Aleandro chegou a ver o Domingos passando aqui por esse corredor. O Aleandro estava na cozinha e percebeu que o Domingos passava por esse corredor aqui com algum objeto na mão. Só que naquele momento, Aleandro, você não tinha ideia de que ele estava, era com o cofre. Exatamente, eu não tinha ideia. Foi onde eu entrei no meu quarto, vi o guarda-roupa aberto e foi onde a gente teve certeza que era o cofre. Só depois que você foi lá verificar no guarda-roupa que percebeu que era o cofre. Exatamente. Eu pedi ao auxílio do meu irmão para ajudar a olhar e foi onde a gente confirmou que era o cofre. O objeto que ele saiu com ele aqui era o cofre com dinheiro e cheques. Com dinheiro e cheques de algumas economias minhas com cheques de alguns clientes meus que eu tenho. O Aleandro suspeita que o taxista tenha ajudado o cuidador a fugir, levando o cofre com o dinheiro e os cheques. Existe a suspeita de que um taxista possa estar envolvido nesse crime. Isso porque na manhã em que o Domingos fugiu com o cofre, um taxista veio com ele, parou o carro exatamente aqui na porta da casa do Aleandro. Só que o Domingos não desceu não. O taxista seguiu até aquela casa azul, lá na frente de Portão Azul, onde tem aquela árvore. Lá o Domingos desceu do táxi, o taxista ficou exatamente naquela árvore esperando por ele. As imagens de câmeras de segurança mostram que o Domingos, ele veio caminhando aqui por essa calçada, veio a pé até entrar aqui na casa do Aleandro. Ele chegou a entrar aqui na casa, o Aleandro percebeu que ele estava diferente, provavelmente teria consumido bebida alcoólica ou algum tipo de droga. E o que chama a atenção é que o taxista ficou lá do lado de fora o tempo todo, enquanto o Domingos entrou aqui, chegou a trocar o Aleandro. O Aleandro percebeu que ele estava diferente, alterado, com o olho vermelho, inquieto, mas mesmo assim ele trocou você. Exatamente, ele fingiu que estava cuidando de mim ali, normalmente como se nada tivesse acontecido, como se fosse um dia normal de trabalho. Aí depois de trocar o Aleandro, ele chegou aí para a cozinha, colocou água para ferver porque iria fazer o seu café. Exatamente, meu café da manhã. Ele chegou a pôr água na vasilha, ligou o fogo, foi onde eu percebi que estava demorando demais. E foi onde eu voltei para ver o fato acontecido e vi ele saindo com o objeto, que eu não tinha certeza do que era. Só que o que chama a atenção é justamente isso. As imagens e pelo histórico que foi levantado aqui pelo Aleandro, esse taxista, enquanto o Domingos estava aqui dentro, trocando a roupa dele, fingindo que estava preparando o café, o taxista estava meio que disfarçando lá também, inclusive abrindo o carro, aquela coisa toda. Exatamente, nas imagens de segurança, mostra ele fazendo, abrindo o capu, como se fosse ali olhar o óleo, se tivesse vazio, alguma água, e ele ficou esperando, o tempo todo esperando o Domingos. O que não é um comportamento comum para um taxista que está esperando. Eu acredito que sim, que normalmente o tempo que transcorre, ele tinha vindo aqui atrás do Domingos, ter conversado, alguma coisa entre eles, ó, espera aqui que eu vou te pagar daqui um certo tempo, eu não sei o que com eles dois conversarem, para mim não é um comportamento normal. Quer dizer, esse taxista, se ele não tem envolvimento com o crime, pelo menos ele combinou alguma coisa com o Domingos. Na minha opinião, ele sabe de alguma coisa que os dois conversaram ali, na minha opinião sim, não faz sentido um taxista ver um rapaz sair de uma casa que não é a dele, que inclusive não para na porta da casa, sair caminhando normal com o cofre na mão. E o fato do Domingos não ter parado em frente aqui a sua casa, não ter descido em frente a sua casa, já indica que ele já estava planejando alguma coisa. Sim, com certeza. E ele nem tampou, teve o trabalho de tampar, pôr o cofre em uma toalha para disfarçar aquilo dali. Saiu com o cofre debaixo do braço? Debaixo do braço mesmo. Então, quando esse Domingos entrou no táxi, com certeza, ali no momento, ele deve ter falado alguma coisa com o taxista, o taxista sabe de alguma coisa sobre esse fato. Quando você, Leandro, percebeu que o Domingos tinha ido embora levando o cofre, o que vocês fizeram na hora? Eu pedi o meu irmão para tentar localizar ele. Meu irmão tirou a moto daqui para tentar localizar ele, mas ele já tinha evadido do local. Foi assim, coisa assim, eu já peguei e liguei no 190, fui atrás de delegacia, mas por ser domingo eu tive uma dificuldade muito grande nisso daí. O cofre em que Leandro guardava dinheiro e cheques de clientes era idêntico a esse, portátil. Leandro registrou a ocorrência na polícia civil, procurou parentes e amigos do cuidador em Goiânia e chegou até a falar com a família de Domingos em São Paulo e no Maranhão. Mas até agora, nenhuma notícia do paradeiro do rapaz. Revoltado com o roubo e sem notícias do cuidador, Leandro decidiu postar mensagens na internet para tentar localizar o rapaz. Nesse cartaz aparece a foto de Domingos e até imagens do perfil do cuidador numa rede social, sem sucesso até agora. Leandro recebeu informações de que Domingos foi visto em Goiânia. Agora o Leandro também, aí ele começou a entrar em contato com pessoas que conheciam o Domingos, inclusive com parentes dele que moram no Maranhão. O Domingos é filho de um vereador de uma cidade do interior do Maranhão, mas ninguém soube da informação do paradeiro dele. Ninguém soube, inclusive eu mantenho um contato com eles até hoje, eles falam que até agora, no momento, ele não apresentou notícia, não sabe onde está, ninguém sabe me dar a informação dele. Você acha que ele pode estar para o Goiânia ainda? Eu acredito que sim, porque ele sempre falava que não gostava da cidade do Maranhão, em momento algum ele falava que ia voltar para lá. Leandro, se você tivesse que mandar uma mensagem para o Domingos, o que você falaria para esse rapaz? Domingos, você sabe da minha idoneidade, da minha pessoa que eu sou, da força que eu te dei. Redimita, a gente só quer você falando com a gente sobre o que você fez, confirmando, às vezes apareça, seus pais estão esperando você também, alguma resposta sua, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu com você, o que te fez fazer aquilo. E peça perdão a Deus, porque Ele vai te perdoar. E a partir de agora, a pessoa que vai trabalhar com você, você vai tomar outros cuidados, muito cuidado agora? Com certeza, com certeza, vou ter que assuntar, pesquisar mais, pegar referência e não confiar. Infelizmente, eu sou indefeso, né? Todas as pessoas na minha situação ficam à mercê disso aí, então tem que ter referência mesmo, de onde trabalhou, de tudo.